Jogos de Playstation 1 rodando no seu Playstation 2 e ainda por cima via pendrive. Pra quem não conhece, parece até loucura, mas sim, meu amigo, é possível e eu vou mostrar pra você. Cara, se você foi em outros vídeos ou outros tutoriais e não entendeu absolutamente nada de como funciona jogar Playstation 2 via pendrive e ainda por cima jogos de Playstation 1, eu vou tentar explicar pra você completamente tudo de uma forma que até o mais leigo possa entender. Bom, aqui no canal eu já trouxe diversos vídeos de como passar jogos de Playstation 2 pro pendrive. De como desfragmentar, de como resolver erros no jogo, mostrei como faz pelo USB útil, mostrei também pelo OPL útil e por aí vai. Além de que eu trouxe opções também até pra quem não tem Playstation 2, que são os famosos emuladores. Aqui tem vídeo mostrando como jogar Playstation 2 pelo seu computador ou notebook. Também tem vídeo de como rodar aí pelo seu aparelho móvel, pelo seu celular Android. Só falta agora eu ensinar como jogar Playstation 2 pela calculadora. Brincadeiras à parte, voltando pro tema do Playstation 1 no PS2, nós vamos precisar de alguns programas leves pra fazer todo esse processo. Não fique preocupado sobre a questão de precisarmos usar programas. Isso porque provavelmente um deles você já tem no PC e o outro é bem leve e você pode deletar do seu computador depois do processo, caso você queira. O primeiro programa é o WinRAR. Se você já tá acostumado a descompactar arquivos, você já tem ele aí no seu PC. Iremos precisar dele porque o segundo programa precisará ser descompactado, além de alguns jogos que talvez não venham no formato WinRAR e aí talvez você precise compactar ele. O segundo programa é o mais importante. É ele que vai fazer praticamente todo o processo de passar o jogo pro pendrive. Eu tô falando do instalador Popstarters. Popstarters, sei lá como é que fala. Bom, infelizmente ele não é um executável. Você precisa instalar ele pra poder utilizar, mas é um programa pequenininho, pode instalar de boa que eu já testei aqui, então fique suave. Quando você terminar o processo, você pode instalar ele se você quiser. Além dos programas, você vai precisar formatar o seu pendrive no FAT32. Pra quem já joga no Playstation 2 pelo pendrive, já tá ligado que o pendrive tem que estar nesse formato. É a mesma lógica pra jogos de Playstation 1. Você vai precisar também dos jogos, porém as regras do YouTube não permitem divulgar sites nem nada, então eu vou ficar devendo essa pra vocês, não vou poder passar aqui os jogos. E por fim, você vai precisar do OPL no seu memory card do Playstation 2. Se você já tem OPL, tá tudo certo. E se você não tem, você pesquisa um tutorial de como passar o OPL. Se você tiver uma grana sobrana, você pode comprar o memory card já com o OPL instalado. E eu recomendo você dar uma olhada lá na Shopee, beleza? O OPL é o que nos permite jogar jogos via pendrive, rede ou HD, então sem ele não tem como a gente jogar também os jogos de Playstation 1. Bom, meus amigos, eu tô aqui na área de trabalho, então eu tô aqui com o instalador, né? Tá aqui na esquerda e tô aqui com os jogos. Mas antes de a gente usar o instalador, eu vou logo pra parte de formatação, cara, que é do pendrive. Ele precisa estar em FAT32. Então eu vou abrir aqui o meu gerenciador de arquivos. Vou clicar aqui em este computador. E aqui teremos várias unidades. Tá aqui o meu Windows, tá aqui o HD, esse aqui é o outro SSD e tá aqui o pendrive. Cara, eu recomendo que vocês renomeiem com o pendrive pra ficar mais fácil. Até vocês não se atrapalharem que vai formatando algum HD ou seu sistema operacional. Mas enfim, a gente vai vir aqui com o botão direito, né? Vocês que já sabem formatar já estão ligados. E clica aqui, ó, formatar. Aí aqui vai ter sistema de arquivos. Vocês vão deixar na opção FAT32. Ah, Elize, o meu não tem FAT32. Cara, eu vou deixar um link aí pra você acessar o vídeo onde eu ensino você a formatar o seu pendrive em FAT32. Caso não apareça aqui no seu computador, beleza? Eu vou deixar aí no card e provavelmente no comentário fixado, na descrição. Mas se no de você estiver, é só marcar a opção, clicar aqui em iniciar. Vou dar um OK aqui. Aí vai dar a formatação concluída. Então eu vou dar OK de novo. Vou fechar. Posso fechar aqui também. Então, beleza. Eu falei que vocês vão precisar do WinRAR porque o programa vai vir aqui, ó, compactado. Então eu vou deixar aqui também, ó, o link do WinRAR. Pra quem não tem mais, provavelmente a maioria já deve ter no PC, beleza? Então, o botão de baixo aí é esse azul aqui, ó. Voltando aqui pra área de trabalho, eu vou extrair. Vou clicar aqui com o botão direito. E aqui, ó, Extract. Tô, instalador. Popstarter. Sei lá, não sei nem como é que fala isso. Acho que é assim. Popstarter. Não sei. Mas, enfim, já extraiu. Tá aqui ele, né? Deixei ele aqui organizadinho. Eu vou abrir. E, infelizmente, eu vou ter que instalar, cara. Ele não é executável como os outros programas que a gente usa pra passar os jogos de Playstation 2, como o USB útil e o OPL útil. Mas vocês vão dar dois cliques aqui. Aí eu clico em sim. Aí vai ter português brasileiro. Graças a Deus, tá em Português, Brasil. Aí eu clico aqui. Eu aceito o acordo. Próximo. Próximo de novo. Próximo. Clica em sim. Próximo. Instalar. Aí ele vai extrair os arquivos aqui pra poder fazer a instalação. Aí vai estar aparecendo, né? Os arquivos que estão sendo extraídos pra poder gerar o programa. Aí eu clico aqui em próximo. Eu desmarco. Concluir. Que eu vou executar aqui com vocês. Aqui eu já posso fechar. Aqui é o instalador. Então tá aqui ele aqui, ó. O instalador Pop Starter. Pop Starter. Sei lá. Aí eu vou clicar aqui, ó. No botão direito. Vou dar propriedades. Compatibilidade. Cadê? Cadê? Executar. Acho que o programa é como administrador. Aplicar. Ok. Beleza. Vou abrir ele aqui. Aperta sim. Bom, rapaziada. Antes da gente usar o programa, eu vou dar uma olhada aqui no diretório dos jogos. Bom, tamo aqui com o Boonberman. E tamo aqui com o Resident Evil 3. Aqui são... Os dois são jogos. Tá aqui um jogo. E tá aqui o jogo. Só que a diferença é que esse aqui tá compactado e esse não. E pra gente utilizar aqui no programa, ele precisa estar compactado. Então o que é que a gente vai fazer? Esse aqui já tá pronto. Não precisa fazer nada. Mas esse aqui é preciso. Então a gente seleciona os dois arquivos. Clica com o botão direito. E clica aqui, ó. A DDA Resident Evil 3 Nemesis. Eu clico aqui. Aí ele vai compactar o arquivo. Porque o programa só aceita no formato compactado. Que é o formato RAR. Ou ZIP. Tanto faz. Bom, finalizou aqui. Então eu já posso apagar esses dois arquivos. Cara, que eu não vou precisar mais deles. Já que ele já tá aqui compactado. Então eu vou selecionar e eu vou excluir. Aí pronto. Eu já posso fechar aqui de novo. E aqui eu vou abrir de novo o programa. Aí beleza. O que a gente vai fazer? Seleciona o diretório aqui, ó. Diretório de destino. Clica aqui. Vocês vão selecionar o pendrive. Tem gente que seleciona a área de trabalho. Pra poder o programa gerar os arquivos na área de trabalho. E depois copiar pro pendrive. Mas eu prefiro gerar os arquivos direto no pendrive. Beleza? Então tá aqui o diretório de destino. Aqui em dispositivo do lado direito. Certifique-se que tá em USB. Tá vendo aqui? Tem outras opções. Deixa o USB. Já que a gente vai tá utilizando o pendrive. E aí vocês clicam agora aqui em adicionar arquivos. Cliquei aqui. Agora eu vou lá na área de trabalho procurar os jogos. Aí tá aqui, ó. Bomberman e Resident Evil 3. Então vou selecionar os dois. E aí eu clico aqui em converter tudo. Lembrando que aqui não tem nenhuma barra de carregamento. Tipo assim. Ah, vou esperar chegar em 100% pra ver se já foi. Não. Não tem essa barra de carregamento, cara. Então você vai ter que esperar aparecer que o bagulho foi concluído. Beleza? Então vou clicar aqui em converter. Quando concluir, eu retorno. Bom, rapaziada. Acabou de finalizar aqui. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai configurar aqui o nosso memory card virtual. Então a gente vai vir aqui, ó. Alterar pasta VMC. Então vocês clicam aqui. Aí vocês deixam aqui selecionado o seu pendrive. Né? Seleciona o pendrive. Clica aqui em pops. Deixa eu ver. Provavelmente vai estar aqui. Vocês clicam aqui em pops. E aí vocês clicam aqui do lado direito. Configurar automaticamente. VMCDIR. TXT. Então vocês clicam aqui. Completado com sucesso. E caras, eu tô sem o Playstation 2 aqui pra mostrar pra vocês como é que faz lá no videogame. Mas eu peguei essa imagem aqui. Então espero que vocês compreendam, caras. Peguei essa imagem aqui pra poder mostrar pra vocês onde é que vocês vão. Então vocês vão jogar a seta pro lado aqui, né? Vai estar aqui nessa área. Provavelmente quando você ligar o seu OPL, né? Você vai segurar o R1 e tal. Você já tá ligado. Então você vai jogar até essa ponta aqui, ó. Essa última opção aqui, ó. No cantinho. Que tá com o símbolo aqui do Playstation 1. Então vocês vão jogar pra cá. E aí na hora vai aparecer os seus jogos aqui. Vocês vão jogar pra lá. Aqui. E aí vai aparecer os jogos aqui. Beleza? Então é isso, rapaziada. Então é isso. Espero que tenha dado tudo certo, cara. Se deu certo, comenta aí. Se não deu certo, comenta também. E se você precisar de ajuda, vai lá no canal do Discord que tá na descrição. Que lá tem uma galera que banja até mais do que eu que pode te ajudar, cara. Então é isso. Tamo junto. Se inscreve, deixa o like e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho